A maioria das pessoas só olha para o resultado final de um empreendedor. Eles dizem coisas como, eu nunca conseguirei ser como ele, ou ele teve sorte. O que a maioria não vê é pelo que eles passaram. Todas as lutas, as rejeições de Ares, as dores, as traições, os rumores. As críticas, a conta bancária vazia e todas aquelas noites solitárias tentando transformar sua visão em realidade. A única diferença entre o que desiste e o que não desiste, é que eles insistiram todos os dias. Eles trabalham duro todos os dias. Eles se esforçam todos os dias. Eles aprenderam de mentores de verdade todos os dias. Eles melhoraram todos os dias. Eles fizeram isso tudo, mesmo com vontade de desistir todos os dias. E um dia, eles se tornarão quem são hoje. No fim, seu sucesso vai falar por si só. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.